Salve, salve moçada! Tudo bem? Mr. Bruno por aqui começando mais um vídeo de trás pra frente. E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para falar da atualização do servidor, mostrar tudo e onde vocês encontram e todo o suporte que vocês vão ter. A partir desse vídeo, eu quero comunicar a vocês que a gente não tem suporte em pessoas no mundo GMS, tá bom? O que a gente tem são pessoas que podem ajudar. E onde você encontra essas pessoas pra ajudar? No Discord. Não é nos grupos do GMS, não é nos grupos do modo carreira, tá ok? Não é mandando mensagem no PV dos WhatsApp dos ADMs, é no Discord. Entra na sala aguardando atendimento, tá ok? A gente vai tentar criar também uma sala abaixo da sala aguardando atendimento pra vocês relatarem alguns bugs, tá ok? Bugs vão existir, tá pessoal? Porque o nosso servidor tem centenas de mods. E pra que isso funcione perfeitamente, são horas exaustivas de testes. Põe um mod e testa. Funcionou? Ok, vamos pro segundo. Põe outro e testa. Opa, esse deu bug. Tira o mod. Então, é assim, exaustivamente uma bateria de testes. Marcos Eduardo tem 15 dias que tá trabalhando nesses packs e, assim, é muito exaustivo fazer tudo isso. Então, deem valor ao que vocês têm. Um servidor que é gratuito, do ProMods, com centenas de mods pra vocês. Ok? Não existe suporte em pessoas. Existe suporte no Discord, sala aguardando atendimento. Observem que vai ser criada uma nova sala abaixo de aguardando atendimento pra relatar bugs. Ok? Bora lá? Bom, base ProModiana. Então, primeira coisa. Precisa ter todas as DLCs de jogo. Tá ok? Todas as DLCs de expansão de mapas da SCS. Beleza? Vamos lá. Eu quero mostrar aqui pra vocês, primeiramente, o nosso catálogo de caminhões aqui dentro da concessionária de mods. Depois eu vou explicar um pouco sobre esses mods, aonde vocês vão encontrar esses mods. Tá bom? Nós temos aqui o Iveco S-Way. Uma coleção de Scanias incríveis. Temos, ó, em Scanias 113, que foi mandada pelo nosso amigo da empresa. Essa empresa aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Essa Scania é da empresa dele e ele deixou em aberto pra que vocês também possam usar, tá bem? Rodrigo Pôncio, tá ok? É da Pôncio Transportes. Eu acho que é assim que fala. Excepcional essa Scania, tá? Muito massa. Bom, continuando aqui nas Scanias, nós temos um pack agora de pesados. Veículos pesados. É uma observação que, se você for usar as cargas pesadas, você tem que usar essa Scania flat, ok? Essa aqui, ó, sem teto nenhum, porque as cargas, elas são extremamente grandes e elas passam por cima da gabine. Se não for uma gabine baixa, vai ficar pegando na sua gabine e não vai ficar legal a sua jogatina. Aqui também tem uma seleção de centopeias, de rodas, tudo funcional, tudo legal, tá bom? Eu vou dar um giro em todos os mods, tá bom? Pra que vocês possam ver tudo. Mas eu não vou explicar item a item. Personalização é com vocês. RJL continua aqui no server, tá ok? Tanto a Bicuda quanto a Cara Chata. Ok? Vamos ver aqui. Scania são essas. Nós temos agora o MP3, o Mercedes Actros MP3. Bonitão que só, viu, gente? Muito massa esse Mercedes. Se você gosta de Mercedes, a opção é esse Mercedes aí, tá bom? Tem um pack agora, pessoal, de chassis aqui dentro do servidor. Então você consegue fazer várias configurações aí com os seus caminhões, tá ok? O Ford FMAX também continua aqui no server. Então esses aqui são os mods de caminhões, além dos caminhões normais que você já tem dentro do jogo. Lembrando que, além dos packs de caminhões, a gente tem aqui dentro do servidor cerca de 300 skins diferentes pra caminhões, tá ok? Por isso que a gente usa packs de mods. Porque lá dentro a gente consegue compactar todos esses mods e não encher a quantidade de mods pra vocês colocarem dentro do servidor. Uma vez que o Aerotrunk também é limitado a 108 ou 109 mods, se eu não me engano. Então a gente consegue fazer os packs e temos muitas opções de mods aqui dentro do servidor, tá ok? Bom, trailers continua lá o nosso pack do Chris. Pack do Chris continua. E esses aqui são as cargas pesadas lá pra aquela escaninha que eu mostrei no início pra vocês, tá bom? Então nós temos o pack do Chris, que tem trailers incríveis e fantásticos, já atualizado pra 1.50, tá ok? Então tem várias possibilidades de cargas pra vocês. As empresas virtuais continuam aqui dentro. Se você quiser colocar a sua empresa virtual aqui dentro, entre em contato comigo ali pelo Discord, tá ok? Se vocês repararem aqui dentro do servidor, a gente tem a logo das empresas, né? TNL, RTLog, tá vendo? FedEx, deixa eu ver o que mais aqui, ANL Logística. Tem várias e várias empresas aqui. Cadê a Masterlog? Masterlog está aqui em Estetino. Cadê a Estetino? Intestino, aqui ó, Intestino. Aqui em Intestino a gente tem também a Masterlog, que também tá espalhada aí por vários outros lugares. Bom, o servidor, ele está como um mode opcional, tá bom? Então em modes opcionais a gente tem que falar muito sério. Posso colocar caminhão que não está lá na pasta de modes opcionais, mister? Não. Então, você tem um caminhão em mode opcional que você gostaria de colocar dentro do servidor e disponibilizar para todo mundo? Entre em contato com a gente pelo Discord. Se o mode for aprovado pela equipe sem bug, a gente vai adicionar ele dentro da pasta de modes opcionais. É interessante, todo mundo que tá querendo entrar dentro do servidor está usando todos os modes opcionais. Por quê? Se você não usa o mode opcional que está lá dentro da pasta de modes opcionais, você vai ver as caixas verdes. Caminhões e trailers em caixa verde. Então, usem os caminhões de modes opcionais que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E se você tem um caminhão ou um trailer legal que é mode opcional, que está bem redondinho, está atualizado, entre em contato com a gente para a gente tentar colocar ele aqui dentro do servidor. Se ele passar na análise de modes, ele vai para dentro da pasta de modes opcionais e fica disponível para todo mundo baixar esse mode que você está disponibilizando. Então, caminhões, só se tiver lá dentro da pasta modes opcionais. Se você for pego com caixa verde, você vai ser convidado a se retirar do servidor. Em três avisos, você é cortado do servidor. Uma vez que o nosso servidor tem um IP fixo, uma vez que você é banido, você não consegue entrar mais. O que é permitido, então, Mr., como mode opcional? Vamos lá. Modes de interface, modes de física, modes de skin. Skins para o seu caminhão. Lembre-se, essas skins não podem aparecer no trânsito. Se elas aparecem no trânsito, vai dar a caixa verde para outras pessoas. Então, a skin tem que ser para o seu caminhão comprado. Quando você for comercializar uma skin, você for fazer uma skin com um profissional de skin, pergunte para ele, cite para ele, eu quero skin para o meu caminhão comprado. Eu não quero a minha skin espalhada pelo trânsito. Ok? Não pode aparecer skins espalhadas pelo trânsito. Inclusive, se você ver, vai ter uma sala também de reportes dentro do servidor do Discord. E aí, você vai lá e reporta lá que você viu uma skin passando no trânsito, que não pode. Ok? A gente toma muito cuidado com isso para não ter nenhum problema de queda de FPS ou até mesmo caixas verdes dentro do servidor. Beleza? Ó, interface, física e skin. O que mais, Mr.? Mods de clima, né? Os mods gráficos. Um JBX. Pode, Mr.? Pode. Ele é opcional. Você pode usar ele, tá bom? Se você tiver qualquer outro mod opcional de gráfico, você pode usá-los também. Beleza? Nós temos disponível lá na pasta de mods opcionais dois tipos de mod de chuva, que é o Berahein e o Flux, que é para neve. Então, se você quiser andar na neve, é só você usar o de neve. Se você quiser usar para ver a chuva realista, você vai usar o Berahein. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum mod opcional que a gente pode usar. Acredito que sejam esses. Na lista lá do Discord, vocês vão ver toda a lista dos mods, toda a sequência correta e todos os avisos que eu estou dando aqui nesse vídeo. Se tem alguma coisa que eu não falei aqui nesse vídeo, eu vou acrescentar lá naquela sala lá do Discord. E sempre que você quiser ver se está atualizado, existe uma mensagem após a mensagem da divulgação de tudo que está aqui dentro do servidor, embaixo assim, atualizado em... Está lá a data de atualização. Então, quando você... Vamos supor... Ah, eu tenho muito tempo que eu não jogo o Promodes lá dentro do mundo GMS. Eu quero jogar o mundo GMS. Vai lá no Discord, vê lá qual é a data que foi atualizado. Se você está dentro daquela data, você não precisa mexer em nada, é só entrar dentro do jogo e blá blá. Ok? Beleza? Vamos lá agora, eu vou mostrar para vocês o servidor funcionando, né? Você vai entrar aqui em sala de comboio. Lá no Discord tem tudo, tá bom? Mas eu vou colocar aqui também para vocês, a gente tem uma playlist do modo... Do mundo GMS, aonde tem como você ativa o 128, como que você entra no servidor, tá bom? Como que você baixa aplicativos para você expedir cargas, como o Truken. Tem uma playlist repleta disso aqui no canal e você também pode conferir. Bom, você vai abrir aqui. Você tem que vir aqui em frutos avançados e deixar a seção com mods, mods opcionais e servidor dedicado. Ok? Se você não tem nenhum desses três aqui marcados, quando você marcar, clica em salvar, aplicar e dar ok. Ele vai dar uma pensada, vai sumir essa lupinha aqui e aí você espera ele pensar e aí vai aparecer a lista dos servidores de 128 players. Tá ok? Bom, você clica aqui. Se você não está achando pelo nome, né? Promodes GMS World. Você não está achando por esse nome? Ok. Aqui na descrição e lá no Discord... Aqui na descrição não. Lá no Discord vai ter o número do ID do servidor e você vai digitar ele aqui e procurar. É só você copiar lá do Discord e colar aqui e clicar aqui. Lembrando que para você achar esse servidor, você tem que estar com a liberação para os 128 players. Ok? Bom, ele vai fazer a leitura de todos os mods. Repare bem que existem alguns mods que são obrigatórios. Tá bom? Eu vou mostrar a lista para vocês daqui a pouquinho no gerenciador de mods. Mas tem mods que são obrigatórios e eu também estou usando alguns mods opcionais. Tá vendo aqui? Ausente no servidor, opcional. O que é? O Iveco S-U-E. Som da Scania. É um som que eu uso do Rafa. Servidor, opcional, é ausente. Mas ele é opcional, então eu posso entrar com ele. E o Bera, que é o mod de chuva, que também está ausente no servidor, mas ele também é opcional. Tá vendo? Eu vou mostrar já já o gerenciador de mods. Beleza? E depois eu vou lá no Drive mostrar para vocês aonde ficam os arquivos. Então, não sai do vídeo, porque você tem que entender muito bem de tudo isso aqui para que não gere helpdesk à toa. Tá bom? Ó, juntar-se ao comboio. Eu vou dar um lembrete aqui também para vocês. Tá vendo que não tem ninguém no servidor? Porque agora está bem cedinho aqui no Reino Unido e está de madrugadinha aí no Brasil. É normal quando você entra no servidor e está somente você no servidor, uma mensagem aparecer lá no canto esquerdo. Vamos ver se ela vai aparecer aqui nos próximos segundos. Vai aparecer uma mensagem ali assim, ó. Nenhuma conexão de rede ou sem conexão de rede. Não se preocupe, é porque você está sozinho no servidor. Tá bom? Ele não tem como compartilhar essas informações com outros jogadores. E aí ele fica falando ali que você está sem conexão, mas não é você que está sem conexão e não é o servidor que está sem conexão. É porque você está sozinho no servidor. Estamos aprimorando os nossos testes para voltar com o pack do Luan Santana de rodas aqui para dentro do servidor. Por enquanto ele está ausente aqui, mas nós colocamos um old school que traz algumas rodas bem interessantes também. Tá bom? Não apareceu a mensagenzinha, né? Não. Então vamos lá. Eu vou salvar aqui o jogo. E nós vamos então lá para o gerente de mods. Para eu mostrar para vocês na prática como que está os mods lá. Qual que é a sequência dos mods. Uma vez que essa sequência também, ela já está disponível lá no Discord. Já está atualizado lá no Discord. Tá bom? Vou vir aqui em gerente de mods. A minha câmera vai tampar só um pedacinho aqui, mas esse pedacinho não influencia em nada de você assistir ali quais são os mods. Tá bom? Eu vou descer aqui bem no final aqui e nós vamos começar de baixo para cima explicando para vocês os mods. E nesse momento, se você já assistiu o vídeo todo, você pode voltar aqui nesse vídeo. 15 minutos de vídeo. Aos 15 minutos de vídeo, eu começo a explicar sobre a sequência dos mods. Você pode colocar no seu celular, dar pause. Tá bom? E vai colocando os mods na sequência que eu vou falar. E eu vou falar de onde você encontra esses mods agora. Tá bom? ProMods. Em ProMods.net. Se você não tem o ProMods, você não consegue entrar aqui no servidor e precisa de todas as DLCs de expansão de mapas. Tá ok? Tem tutorial aqui no canal, na playlist do ProMods, como que você se cadastra no ProMods, como que você baixa e descompacta os arquivos e como que você ativa os arquivos dentro do seu jogo. Ok? A sequência é Models 3, 2 e 1, sempre de baixo para cima. Média, Map, a DEF do ProMods. Essa DEF aqui, ProMods 2.70 Convoy Mode Support. Essa DEF, ela está na Steam. Vou clicar aqui, você vai ver aqui. Ela é da Steam. Tá vendo essa logozinha aqui da Steam? É sinal que esse mod, ele faz parte da Steam. Então, você tem que usar essa DEF aqui. Tá bom? É só você procurar com esse nome aqui, ou você tentar entrar no servidor e ele vai ativar os mods para você. Ascentes, na sequência. Depois vem o Middle East. Primeiro o DEF e depois o Ascentes. Vem o TCreate Step. Primeiro a DEF e depois o Ascentes. Vem um mod espetacular da cidade de Londres. Um cara está fazendo um rework de algumas cidades do Reino Unido dentro do ProMods. Tá bom? É específico para o ProMods. Então, ele já lançou aqui a versão 1.3.1. E vai trazer mais versões. Isso aqui dá uma reeditada na cidade de Londres, que já é linda. Agora ficou espetacular. Tá bom? Você tem que usar esse mod aqui também. Ele também está disponível para vocês lá nos mods que eu vou mostrar para vocês. Depois a gente tem que usar o Trailers e Companhia. Eu tirei o mod que troca os Trailers do jogo pelos Trailers do ProMods e acrescentei somente o Standalone. Você tem que escolher quando você vai usar o Trailers e Companhia. Você não pode usar os dois ao mesmo tempo. Ou você usa o que troca os Trailers originais do jogo pelos Trailers do ProMods, ou você acrescenta o Standalone, que é esse aqui, o último aqui. Tá vendo? Então, aqui a gente tem o Trailer Packed, o Company Packed, o Company Definition, o Man Trailer Definition e o Standalone Trailer Definition. Ok? Esses são os mods do Trailers e Companhia. Depois vem o ProMods Gabine Acessório. Atenção! Você tem que ter a DLC Gabine Acessórios Pack, que você encontra lá na Steam. É uma DLC bem baratinha e você é obrigado a usar essa DLC para entrar aqui dentro do servidor. Assim como a DLC Especial Transporte. Então, você vai lá. Se você não tem essas duas DLCs, você tem que comprar essas duas DLCs Gabine Acessórios e também a DLC Especial Transporte. Ok? Bom, aqui começam os nossos packs de mods. Nós temos o pack 5, que é um pack de skins. O pack 4, que são caminhões. O pack 3, que são reboques. O pack 2, que são pinturas e skins. O pack 5 é um adorno do pack 2. Para não ficar um pack muito grande, resolvemos criar um novo pack. Tá bom? E o pack 1, que é a base, onde tem alguns mods que a gente precisa para que o funcionamento dos outros mods funcione bem. Tá bom? Bom, depois a gente vai ter aqui o desafio dessa versão, que é os mods de... Daquele caminhãozinho lá, que eu falei com vocês, que carrega cargas bem gigantes. Isso aqui é tudo Steam, tá bom, pessoal? Então, eu vou falar os nomes, você procura aí na Steam, ou na hora que você for entrar no servidor, ele vai pedir para você ativar e você ativa lá os mods, tá bom? Então, o Next Gen, P-G-I-R, a DLC Midian Griff, DLC Pack, ela é obrigatória para você entrar no servidor a partir de agora. Então, essa DLC aqui, é uma DLC também baratinha, que você compra lá da Scania, que é o MidGriff, que é um Tuning Pack da Scania, tá bom? Ela é baratinha, você compra lá na Steam também. Depois você vai vir aqui com o pack HS das Scanias, tá bom? P e G. Depois a gente tem um Fix, que foi lançado para corrigir umas texturas, aquelas coisas rosas que ficam no caminhão, tá bom? Nós colocamos também aqui um Virotic LED, que é um negócio que você coloca em cima do caminhão, ao invés de você ter o Giroflex, você vai ter esses LEDs piscando ali, bem legal, ok? Depois a gente tem aqui o Scania, né? NG Heavy Transport, que é um mod para você ter a sua Scania naquela configuração de um monte de roda lá, tá bom? O Flatbed, que é o, no caso, o trailer, né? Com, é... Que é as cargas do trailer. Depois você tem aqui os chassis desse trailer em 10 eixos, ok? E até aqui nesse mod, ó, até aqui nesse mod, daqui até todos que eu já falei, eles são obrigatórios você ter dentro do servidor. Nenhum deles é opcional, tá bom? Todos eles são obrigatórios. Então, até aqui, se você não baixou e não instalou esses mods, você não vai conseguir entrar no servidor. Daqui para cima são mods opcionais que eu estou usando. Iveco SUA, Sonda Scania do Rafa, E o mod de chuva, ok? Sem mais delongas, sobre os mods, está aqui. Beleza? Vou fechar. Vou salvar. Vou sair aqui, né? Vou sair de tudo. E aí eu vou lá no Discord, mostrar para vocês como é que está o Discord. E de lá, nós vamos lá no Drive, para mostrar para vocês como é que está o Drive, tá bom? Então, eu vou puxar aqui o Discord. Aqui está o Discord. Quando você entrar no Discord, você vai entrar nessa sala aqui embaixo, ó. Recepção. Está vendo aqui? Você vai rolar a bolinha do mouse para cima e vai achar essa pasta aqui, ó. Essa aqui, ó. Está vendo, ó. Servidor, Promodes. Entrar no servidor. Inclusive, eu vou até renomear aqui, ó. Eu tenho que renomear essa categoria aqui, ó. Eu vou renomear depois para a gente não perder tempo aqui, tá? Eu vou colocar aqui, tirar modo carreira simulado, para a gente trocar aqui para servidor, tá bom? Embaixo dessa sala tem aguardando atendimento, está vendo? Se você precisa de atendimento, você vai entrar aqui. Beleza? E você vai ficar ali aguardando atendimento. Debaixo dessa sala aguardando atendimento vai ter aquelas duas salas que eu falei lá no início do vídeo. Se você não ouviu eu falando, volta lá no início do vídeo, porque você pulou essa parte. Tá bom? Aqui dentro dessa sala, pessoal, tem tudo sobre o servidor. O nome do servidor. O código do servidor. O link daqui do Discord, para você voltar para o Discord que você já está. Tá ok? Os mods são obrigatórios e opcionais. Os mods abaixo estão na sequência de ativação. Então, está vendo tudo isso aqui? É a sequência dos mods que eu acabei de mostrar para vocês lá dentro do jogo. Ok? Aqui, ó. É que você clica para você baixar os mods. Quando você clicar lá, você vai vir para essa parte daqui. Esses mods aqui, ó. São obrigatórios. Tá bom? Você tem que ter eles. Beleza? É obrigatório esses mods aqui. Que é o quê? Pack de mods 1, 2, 3, 4 e 5. A cidade de Londres reeditada. Tá ok? Esses aqui são obrigatórios. Além desses, é os pro mods. Os mods do pro mods. Além de tudo isso que eu acabei de falar. Os mods lá da Steam que eu mostrei para vocês. Beleza? Mister, eu quero mods opcionais. Eu quero aquele VECO que você está usando. Pode vir aqui, ó. Mods opcionais. Olha aqui os mods opcionais. Eles estão aqui. Você pode baixar eles. Tá bom? Você tem aqui os 50Dons. Você tem os Bera. Você tem aqui o IVECO SUA. O Road to Division. Na verdade, isso aqui. Nada disso aqui precisa. Deixa eu já tirar isso aqui. Isso aqui já está dentro dos packs. Ok? Esses aqui são os mods que vocês precisam. Vocês têm opção, tá? Isso aqui é opcional, tá? Isso aqui é opcional. Mister, você tem algum mod de som opcional para oferecer para a gente? Tem. Você clica aqui em sons. E aí você vai ter os sons aqui, ó. Do DAF, do MAN, do Mercedes, do Renault, da Scania. Da Scania NG. Barulhos de sons de pneus, do Volvo. Esses mods aqui de sons, eles são opcionais. Quer uma dica? Uma dica importante? Você vai jogar com a Scania. Vem aqui e baixa o som da Scania e coloca lá no seu mod opcional. Não vai querer baixar isso aqui tudo e colocar lá dentro do seu save? Porque um som vai sobressair o outro. Aí você vai ter um DAF com som de Scania, um Volvo com som de Mercedes. Tá entendendo? Baixa somente o mod que você vai usar. Mas se você quiser levar todos esses lá para dentro da sua pasta mod, pode. Só que na hora que você for jogar com o caminhão, você vai lá e ativa só o do caminhão em específico. Beleza? Quer mais uma dica importante? Quando você trocar o som. Ah, eu troquei o som. Tá bom? Eu saí do DAF e fui para o Mercedes. Vem aqui em Documentos. Vem aqui em Euro Truck. Vem aqui na pasta Cachê. E simplesmente deleta tudo que está aqui dentro. Tá bom? Mas não tem o risco de ficar alguma configuração do som do Volvo para quando você for usar o Mercedes. E aí você fala assim, esse som está estranho. Esse som não é de Volvo. Esse som está mais de Mercedes do que de Volvo. Para quem entende de som de caminhão, né? Tá entendendo essa parte? Beleza? Então, aqui estão os mods opcionais para vocês. Todos os mods opcionais nós vamos colocar aqui. Lembra lá no vídeo que eu falei? Se você tem um mod opcional e quer mandar para a gente, nós vamos analisar, nós vamos testar. E se ele der certo, ele vai vir para cá. E aí quando você for entrar no servidor, é importante sempre você vir aqui nessa pasta de mods opcionais. E ver se tem algum mod opcional a mais aqui. Vamos imaginar que tem aqui o Volvo novo lá, o Volvo 2024, opcional. Está aqui. Se você entrar lá no servidor sem ele, o que vai acontecer se você ver o Volvo? Você não vai ver ele. Você vai ver uma caixa verde andando. Beleza? Então, mods opcionais, eles estão aqui. Está ok, pessoal? E os mods obrigatórios são esses aqui. Ok? Esse inativos aqui, tem gente que pergunta assim, Mister, é para baixar os mods inativos? Não, porque o nome já diz. É inativo. Está ok? Inativo é inativo. Está bom? Eles vão começar a ser... Deixa eu tirar isso aqui também. Eles vão funcionar. O Célio Pérez, ele vai editar alguns mapas para a gente colocar dentro do servidor. Mas não é um combo de mapas. A gente vai ter o Rooms Map, a gente vai ter South Regions, a gente vai ter o Valkans. A gente vai ter alguns mods de mapas que vão acrescentar aqui dentro do servidor. Mas nada que vai deixar o seu servidor pesado. Nada que vai deixar o seu jogo pesado. Está ok? Agora vamos às dicas. Eu estou querendo dar dicas para vocês. Está bom? Você pode vir aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui. É porque eu não entendo muito de Discord. Está bom? Deixa eu ver se é aqui. Você pode vir aqui e clicar aqui em Favoritar. Está bom? Quando você clica em Favoritar, ele vai vir cá para cima aqui do seu Discord. Está vendo? E aí você vai ter sempre aquela sala ali como Favorita. Está bom? Então, sempre faça isso. Beleza? Você pode ter aqui as notificações dessa sala. Você coloca aqui todas as mensagens dessa sala. Porque aqui embaixo tem um recado aqui. Atualizado em 28 de 6 de 2024. Nossas atualizações são a cada 15 dias. Em caso de bugs, entre em contato com os ADMs aqui no Discord. Gente, de novo, tá? A gente não tem pessoas de suporte. A gente tem o Discord. Que o Discord, nós temos uma staff aqui dentro que podem ajudar vocês. Mas não são pessoas que estão 24 horas disponíveis para vocês. Vocês mandam mensagem 5, 6 horas da manhã para a pessoa falar assim Oh, eu estou com um problema aqui. Ele nunca vai te responder. Esquece essa possibilidade. Esquece essa possibilidade. Por isso que está muito bem explicado. Muito bem esmiuçado. Para que vocês não tenham nenhum tipo de suporte. E vou mais além. Tá bom? Eu vou colocar aqui também para vocês. Vou produzir agora um save. Com toda a sequência já pronta. Ah, mister. Mas eu quero ter o meu save. Aí você vai seguir todo o passo do vídeo até agora. Tá bom? Por que eu não falei do save lá no início do vídeo? Porque senão tem gente que lá no início do vídeo já desiste de ver o vídeo. Já clica lá no save. Mas não sabe de nada do que aconteceu aqui dentro do vídeo. Tá bom? Então eu vou colocar aqui dentro dessa pasta aqui. Desse comunicado. Um link para você baixar o save. Não. Então, minto. Não vou fazer isso. Vou fazer isso aqui. Já tem aqui a sala para vocês. Já tem a pastinha de saves. Tá vendo? Eu vou tirar esse save aqui. E eu vou colocar o save aqui para vocês. Vai ter aqui a pastinha save. Tá vendo? Tudo é friamente calculado, geral. Tem algumas informações que eu não posso falar no início do vídeo. Porque vocês têm que entender o vídeo todinho. Beleza? Vamos fazer o seguinte agora. Agora que é a verdade. Você aí está assistindo o vídeo agora? Confere então se deixou o like, se é inscrito aqui no canal. E você vai colocar o seu nome lá nos comentários. Porque se você passar pelo nosso suporte, precisar de ajuda, a primeira coisa que os moderadores, a equipe de staff está autorizada a fazer é o atendimento mediante o seu nome lá nos comentários. Se o seu nome não estiver nos comentários, você não tem direito a suporte do Mundo GMS. Porque ninguém assiste o vídeo até aqui, que é o final do vídeo. Então essa é a regra a partir de hoje do suporte. E se você sabe dessa regra, você não vai contar para ninguém. Você não vai esmiuçar isso para ninguém. Você não vai falar, ops, assiste lá o final do vídeo, lá os 31 minutos do vídeo. Mister fala sobre o suporte. Não fala, a pessoa tem que assistir o vídeo. É o mínimo que a pessoa tem que fazer. Você não paga nem um real para entrar aqui dentro. Você tem um suporte, você tem um servidor com mais de 300 mods disponíveis para simplesmente você assistir 30 segundos do vídeo, tentar fazer, não conseguir procurar o suporte. Aqui não, Chechão. Beleza? Explicado? Qualquer coisa, assiste o vídeo de novo e procure o suporte. dentro do Discord. Se você não achar ninguém para te dar o suporte dentro do Discord, tem as duas salas que eu falei com vocês abaixo lá de aguardando atendimento que a gente vai criar hoje ainda. Beleza? É isso. Um abraço para vocês. Nos vemos aí dentro do servidor. Vida que serve. Vambora. Até mais. Fui! Vida que serve. E aí